Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Lima e hoje galera estamos jogando novamente Vlog Go Viral. E galera, cara, esse jogo, assim, eu tinha perdido o meu save, que eu tinha feito no primeiro episódio. Aí eu joguei, joguei, joguei e agora eu tô com equipamentos melhores e tal. Tá aí, que carteira aí? Tem um carteira aqui. Tá. Não, não, não. Propaganda chata, mano. Puta que pariu. Pera aí, publicar. Ah é, eu tinha feito um vídeo, agora eu vou publicar ele. Tá, virão, 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 maluco, vídeo. Tá, que era vídeo de videogame. Bora ver, bora ver. Joguei na unha, mano. Joguei na unha, não. Joguei na unha, não. Cara, é muito engraçado. Eu sei que eu jogo esse jogo, é muito engraçado. Eu, eu ligado, tá, mano. Ah, que engraçado. Como foda. Ó, galera tá, que me fez sorrir. Quer mais, ó. Obrigado, eu amo. Oh, my God, eu amo gato. Obrigado, é legal. Livro, livro, sim. Pô, eu queria que eu faça livros, mano. Eu vou fazer, eu vou fazer livros então. É, eu vou fazer livro, galera. Bora fazer um vídeo sobre livros. Que porra é essa? Tá propagando por toda parte, mano. Cadê, cadê é isso? Aê. Bora fazer um vídeo, peraí. Vou comprar aqui o microfone. Agora só tem um milhão pra contar com o microfone. Aê, mano. Olha só, a gente tá evoluindo no jogo. Porque na vida real não tem fome. Na vida real não tem fome, né? Porque eu não tenho dinheiro. Eu não ganho nada com o YouTube. Eu posso ser aqui por ligação. Aí, agora eu vou falar sobre livro, porque a galera tá vivendo pra caraca. Agora vai ser muito mais rápido. Ah, Manapelo, quero publicar esse vídeo. Quero publicar, vou publicar. Ah, Manapelo, ainda bem que tá na velocidade super rápida. Esse vídeo tá mais. Tem velocidade super rápida, né? Eu vi aqui, pô. Ah, pegou. Isso. Entendi. O quê? Afez? Ah, diminuiu o tempo. Aí sim. Diminui o tempo de gravação. Bora, bora responder dois comentários aqui, ó. Bora dar like nos comentários. Tá tão... Isso tá verdade. Tão demais. É, tô publicando vídeos de livro, pô. Eu quero começar publicando vídeos de livro aqui, ó. Bora dar like na galera, porque eu quero dar like. Eu gosto de dar like nos comentários das pessoas que eu gosto. Vai, tá baixo por cento que eu gosto, tô na live. Vamos lá. Vai, fica rápido. Fica rápido. Não tem não, não tem não. Pera aí, que que é isso, querido? Bora começar. Cara, não. Não. Isso não. Não, nem quero nada disso. Não, nem quero nada disso. Ah, agora... Cara, isso tá tão mentira, mano. Por mal que eu comecei. Assim, eu tô no... Eu tô no décimo episódio do meu... É... Do meu canal e já tem propaganda na rádio e tudo. Mentira, nada a ver, mano. Olha o meu PC. Olha o meu PC que eu tô, mano. O que é isso? É tão mentira, mano. Olha o Editor, vai até cortar de novo, vai até cortar de novo, tem que ir, mano. Ae, Editor, pode voltar aí, pode voltar. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, esse vídeo agora. O cara que ainda não dá, o que a gente tá fazendo, né? Uh, eu não falei que ele tá fazendo, né? O que que é isso? Ah, Editor, não vou colocar agora, não, então. Que isso? O Tareia tá pedindo tanto. Que isso? Você ganhou o quê? Ó, livros, livros são, ai, lá, livros são incríveis. Livros foi incríveis, livros, livros são fitos de cartelhos. Porra, rapaz, não vai pra chegar, sabe o que, porra, tá, livros? Então, livros são, são coisas magníficas, cara. Eu sei, entendeu? Não, ninguém foi isso mesmo, mano. Caralho, eu dobrei o bagulho, entendeu? Caralho, cara, que porra é essa? Doberi o bagulho, mestre, eu sou monstro, mano. Eu sou tipo, milhares e bebidas. Tá. Vai dar like na galera, porque eu gosto de like, porque eu gosto de dar like nas pessoas, que motivo algum. Não, propaganda de novo, não, não. Porra, propaganda. 5 mil? Milhões, né? Peraí de caralho, tudo isso? Não sei, propaganda eu não quero, não. Beba um cartão, não quero também. Ah, faltava até um pouco. 刚ã lá na graalha, eu quero mais trabalhar, que legal vai levar. 5 mil? Fú. 15 meses de ano, 5 mil? 25. 21. 22.